Olá, eu sou a doutora Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética, e estou aqui hoje para falar com você que não tem habilidades com agulhas, mas quer muito trabalhar com procedimentos injetáveis na estética. Então eu recebo muitas dúvidas em relação a isso. Nossa, eu não tenho muita habilidade, como que eu faço, doutora Ana? Será que eu vou conseguir injetar? Inclusive em alguns cursos práticos, vejo lá dificuldade de alguns profissionais, chegam até a tremer na hora que pegam uma seringa e querem fazer uma aplicação. Mas para isso, eu desenvolvi alguns métodos que vão ajudar você a se sentir mais seguro. Por exemplo, as pessoas, os profissionais e os novatos na área têm medo de não saber se estão pegando o plano correto. Será que eu estou superficial, médio ou profundo? Para isso, eu desenvolvi uma técnica, uma metodologia na berinjela. Você vai aprender na berinjela a fazer essas aplicações e a pegar os planos superficial, plano médio, plano profundo. Vai sentir a força que você tem que colocar no ângulo da seringa para você poder fazer aquela aplicação que é bem similar ao tecido, por exemplo, gorduroso do paciente, ao tecido subcutâneo do paciente. Então você faz ali uma aplicação no subcutâneo do paciente. Quando você treina na berinjela, você tem a mesma sensação. E a gente treina na berinjela com várias substâncias líquidas, substâncias em gel, para você poder sentir essa pressão, sentir essa força que você precisa aplicar durante uma sessão em um paciente, por exemplo. Outra questão também, os alunos, os novatos na área da estética, têm dificuldade em saber também se, na hora que colocam um preenchedor, se ele está no local certo. Para isso, eu utilizo também a técnica da panceta. Na panceta, a gente vai treinar várias profundidades, várias aplicações, e a gente vai conseguir visualizar se aquela aplicação foi feita na camada correta. Para isso, eu utilizo a seringa, utilizo as substâncias, tanto líquido quanto gel, em tonalidades diferentes, com corantes, coloridas. Então, você sabe se o que você acabou de aplicar foi realmente na profundidade que você queria. Esses são alguns exemplos que eu posso estar citando para você aqui hoje, agora, de como você, que não tem habilidade com agulhas, com seringas, e quer muito fazer procedimentos injetáveis na estética, pode fazer com segurança, sem preocupação, e o melhor, sabendo o que está fazendo, não fazendo de forma aleatória. Bom, se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu comentário, e, inclusive, do que mais você quer saber, quais os outros assuntos que eu posso estar trazendo para você sobre essa área da saúde estética, da harmonização facial, enfim. Ah, e lembre-se, se inscreva no canal, acione o sininho, curta aqui meu vídeo e compartilhe com os amigos, tá? Quero ver você aqui no próximo vídeo. Saudações estéticas integrativas e um grande beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!